Música Viu o trem? E é repartir! Nossa, a produção de mexilhão Não sei se vocês conseguem ver, mas lá é a produção de mexilhão, gente Lama, mexilante Música A gente estacionou de frente pro mar E lá, o que que tem lá? Quais são essas montanhas lá, Carol? Pirineus Espanha, Pirineus, estamos perto da Espanha A Amelie acordou pra fazer um cateirinho de areia na praia É um chateau É um chateau, exatamente É um chateau Tá 21 graus com vento Talvez vá ser de novo praia de casaco Música Bom, no outono chegou, muito vento, muito vento aqui nessa praia Aqui a gente parou entre duas cidades A gente passou aqui na frente e a gente falou Oh, tem motorhome que estão estacionados Aliás, tem um panel aqui falando proibido pra motorhome estacionar aqui Mas como é baixa a temporada, agora a polícia não fala mais nada Já que a Amelie queria ir pra praia Fala, vamos parar aqui, né? É... Olha só, praia bem grande Aqui no verão tá cheiaço Música Precisa da câmera pra fazer vídeo pra vocês lá no canal ViraVolta Hum, o pôr do sol, tava mais bonito antes, mas eu demorei pra gravar Música 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 Olha aí a Carol, a esposa tá achando a cara, olha só Olha só Olha isso Mostra como faz esse negócio de vinho Tem a torneirinha aqui E sai mais barato do que você ficar comprando a garrafa Esse vinho é muito bom, gente Muito bom E o paramento é ótimo Amelie a feito de la peinture Uau, eles são beijos, te desenho, fazê-lo? Uau, é lindo Celui-là, quem a feito? É eu É bom Bom dia Olha onde A vencer do sol Cucu Cucu Bom dia Então eu esqueci de falar uma coisa ontem Dois velhinhos que tem motorhome estacionado aqui De repente tiraram a roupa Ficaram peladíssimo E ficaram correndo os dois O casal Até o mar se banhando E voltaram Uuuu Pelados assim Nossa, essas vezes são muito rock'n'roll Essa planha nem nudista Geralmente não é autorizado Mas tá tudo vazio, você viu? Como tá vazio Mas a questão é o frio que devia estar na água Isso que é a questão Isso que é a questão Isso que me chocou Eu falei Como esses velhinhos de sei lá Sessenta e poucos anos Estão entrando nessa água gelada Porque tá frio agora, gente Isso que traz a vitalidade Ah, eu pensei Eles ganharam dois anos de vida Eu acho que eu falei O que aconteceu aqui no café da manhã? Veio um cara, gente Numa fiorino vendendo baguete croissant Pão chocolate Pão chocolate E eu já tinha terminado de tomar café Eu fui lá comprar E eu falei Nossa, olha como tá fresquinha essa baguete Eu voltei pra comer com manteiga também O cara vem num estacionamento Onde tem todos os motorhomes Ele buzina É tipo padeiro ambulante assim Isso rola muito no Brasil A gente tinha lá na nossa casa em São Paulo O cara que passava vendendo pão Quando ele era pequeno também Tinha açougue Tinha sorvete Coisas assim Mas agora não existe mais Porque é uma cidade muito pequena Que é por isso que ainda existe Alexi vai passear de bicicleta com a Amelie Tchau Amelie Tchau Amelie Pera aí O cinto dela aqui caiu E eu vou trabalhar Vou gravar vídeo pro YouTube Se tudo der certo dessa vez Tchau Au revoir Que que é isso Papai foi andar com ela de bicicleta de mãe Pra eu trabalhar E agora a mamãe veio na praia Pro papai fazer dublagem Olha aquelas montanhas atrás gente Que coisa linda Não é lindo filha? Gente tá um vento e essa garota não tem frio Eu nunca vi isso Nunca vi isso Você não tem frio? Você não tem frio? Você não me pega 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 Bom dia Árgoles Estamos em Árgoles Acho que é a última cidade Antes de entrar na fronteira da Espanha né Tem o Pirineus aqui na frente Hoje eu vou trabalhar Tem que terminar dublagem Também usar nossas gigas de internet que eu vou trabalhar Que tem na França Porque uma vez que a gente passa a fronteira Vamos mudar o plano Então vamos gastar tudo E mandar tudo que precisa mandar Carol e Amélie Vão visitar Árgoles Mas com esse tempo assim Bem ruim Mas é isso Ontem fui eu que passei com Amélie Hoje você Carol Gente se liga no estilo do cara Que vai ficar em casa Olha só Alexi Que? Deixei meu celular ali Ah então ela fica aqui o celular Alexi tá trabalhando E a gente veio passear aqui na praia E a Amélie tá correndo atrás das moetes Espantando elas ali ó E o bom é que tá com música ao vivo aqui gente Você espantou filha as moetes? Você espantou as moetes? Sim Elas saíram voando? O que que a gente tá fazendo filha? Coração É um coração A gente tá fazendo uma obra de arte em forma de coração com as pinhas Quantas pinhas você já pegou Amélie? Muitas Muitas Tem muito aqui E tem muito aqui Como que você vai levar isso pro camping car depois? Não dá né? Eu vou levar na mochila Na mochila? Mas a mochila tá cheia Tem que levar pro papai Tem que levar pro papai Vai levar pro papai? O papai vai gostar? Eu fui me enfiar aqui que não tem barulho Consegui trabalhar E eu tô testando gente O primeiro uso do forno no novo móvel dele Ele fica ali Funcionou hein gente Tá funcionando muito bem Ele fica bem aqui O acesso perfeito E tinha muita gente falando Caramba não vai aquecer em volta Não é perigoso Não gente Aqui não esquentou nada Nem aquela caixa de plástico ali não fica quente Nem a borracha aqui Super funcionou Nossa flamencoche Está pronta Olha, Amélie está fazendo pela primeira vez de verdade Bicycle 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 C'est bien Ding ding C'est bien ça Toute seule Sozinha Yeah Opa, attention, attention Tu retournes là-bas toute seule Allez Papa il va t'aider un petit peu D'accord, vas-y, vas-y C'est bien ça Bravo E agora Vamos descer em direção da Espanha Acho que vai ser nosso último dia Agora na França Próximo vídeo Estaremos na Espanha Gente, como é nosso último dia A gente parou no supermercado da França Pra pegar os produtos que talvez não vamos achar na Espanha Tem umas coisas básicas que a gente usa muito A gente fez um estoquezinho Igual quando a gente volta pro Brasil na verdade O medo de faltar as coisas que a gente gosta da França Aliás, a gente fez um vídeo pro canal da Carol também Sobre o que ela gosta no supermercado da França Se vocês querem ver depois, tá bom? Então gente, é isso Se inscrever no canal Hora Brasil Se inscrever no canal do Vira Volta da Carol E nos vemos na Espanha então Tchau 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 Tchau